É normal no final de um relacionamento Fica mal, afinal, são dois corações perdendo Pra evitar o sofrimento Não dá pra ficar te vendo Vamos dividir essa cidade Vamos dividir os bares Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares E se conheceu comigo Nessa divisão de bens Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu, o seu é seu Mas o sofrimento é nosso Vamos dividir os bares Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares E se conheceu comigo Nessa divisão de bens Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu, o seu é seu Mas o sofrimento é nosso É normal no final de um relacionamento Ficar mal, afinal, são dois corações perdendo Pra evitar o sofrimento Não dá pra ficar te vendo Vamos dividir os bares Vamos dividir essa cidade Vamos dividir os bares Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares E se conheceu comigo Nessa divisão de bens Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu e o seu é seu Mas o sofrimento é nosso Vamos dividir os bares Dividir nossos amigos Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares E se conheceu comigo Nessa divisão de bens Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu e o seu é seu Mas o sofrimento ainda é nosso O que é meu é meu e o seu é seu Mas o sofrimento ainda é nosso Agora sim, que tremor! Eita coisa boa! Eita coisa boa!